Fala galera, vamos começar 2018 aí, correria o pau quebrando, tô com sininho aqui que eu montei o motor, né, pô uma cagada do caramba a retífica que o rapaz fez o motor, comecei a montar o motor quando fui virar, cheio de malhas, cortaram o cilindro, né, pra abrir o cilindro, aqui atrás aqui com o eixo que eles venderam pro rapaz aqui, o parafuso não entra, o parafuso aqui ó, o parafusozinho da polia não entra, né, a escada eu tenho que arrancar o motor fora de novo pra poder abrir a rosca lá no eixo que eles venderam pro rapaz, cabeçotezinho aqui que eles venderam pro rapaz a 900 reais, ó, vamos contar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove solda, nove solda que tem o cabeçote, vender 900 reais nove solda é até sacanagem, né, vem comigo, corta pra mim, uma palhazinha aqui do meu amigo russo lá do Lava Jato, doutor Carlos Alexandre, gente boa, gente finíssima, foi numa galera aí que fizeram uns gatilhozinho, esse carrinho dele pegou enchente, deu um problemazinho na central aqui, aí agora queimando o fusível da bomba, dá um pausa aí, é galera, voltava com o vídeo aqui que eu dei uma paradinha aqui, fica filmando aqui que eu vou dar uma volta, tá queimando, queimando o fusível da bomba lá, queimando, olha o que os caras fizeram galera, aqui ó, isso aqui é tudo gatilho, cara, a bomba de combustível, rapaz, eliminou o negativo daqui e botou o negativo direto aqui, cara, aterrado direto na carcaça da bomba aqui, ó, isso não pode, gente, porque esse negativo ele depende do pulso do sensor de rotação, pra saber a quantidade de combustível, saber tudo, é tudo em formação, não pode, é muito gatilho, tô aqui com um fortezinho de festa aqui, que eu troquei óleo de motor e filtro, agora antes do ano novo agora, aí ao ver tem uma mangueirazinha aqui dele que tá, que tá inchando aqui atrás, o cliente já nos forneceu aqui a mangueirinha, show de bola, aditivozinho, aditivar essa criança pra ficar filé, tô com um pejôzinho aqui que não tava funcionando, tinha dado problema na semana agora do, depois do Natal, problema no sensor de rotação, o carro começou a andar, pipocar, 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 cortou, entrei com o scanner, fiz os testes, não deu pra mostrar, mas como eu prometi vocês que ia mostrar com mais detalhe, já troquei o sensor de rotação na semana passada, o cliente veio pra poder ver um barulho nas rodas, as rodas tá tudo frouxa do carro, vou torquei as rodas pra vocês verem, gente, nada de apertar a roda, pistola pneu mágica, existe torquímetro, existe torquímetro pra poder apertar a roda, é o torque correto, ó, tudo frouxa roda, vamos ver de troço, porque ele não tinha chegado a conferir ainda, vamos ver, ó, tudo frouxa galera de roda, ó, aqui ó, tá bem frouxa, hein? muito frouxa, ainda bem que não caiu a roda pra poder platar a roda, né? INS walks man flecha pra vir parte, ó, disso, faz parte ur bat, segura aqui ó, isso é Internet這個是 que não caiu, feas, não..." mais cleans menos de... que presença ó, outras vezes você sai do bat. Essa aqui é a roda que tava fazendo barulho Já deu uma encostada nela Já parou de fazer o barulho Torquímetro, galera Pra torquer a roda, nada de apertar na pneumática Pra estragar a rosca do cubo Vem comigo, cameraman Aqui com aquele Hyundai Azira Tá aqui desde a semana antes do Natal Deu problema nessa peça aqui Sensor de seleção de engate de marcha O carro tava bloqueado Impact tava mostrando na central que ele tava em drive Não liberava o arranque Rapaz de trocar a peça lá, meter o dedo no drive Deu problema no motor de arranque Tá na bancada, vou fazer, mostrar no vídeo pra vocês também Tô aqui com Toyota Corolla Tava com o funcionamento muito mal Testei resistência de bobina Resistência da vela, bico injetor Testei tudo E o carro na lenta continua dando problema de vedação de válvula Aí fui falar com o cliente O cliente me alegou que a válvula VVT tava quebrada Eles botaram a válvula VVT Então Sistema de comando variável vai ficar sempre avançado Então na lenta, gente Não Não dá marcha lenta direito Ele fica vedando E é isso aí Vou completar esse vídeo aí Vou dar um pausa E volto a mostrar o restante pra vocês Olha galera Voltando com o vídeo aí pra vocês Meu cinegrafista não tá aqui no momento Motorzinho de arranque lá do Azira Olha lá que deu problema Automático novo Porto de escova, arbuste Show de bola Dar uma dica pra galera aí Se tiver dificuldade mexendo nesse motorzinho de arranque Desse Azira Tanto o porto de escova Quanto o automático é de um carro da Chevrolet Motor de arranque do carro da Chevrolet Depois eu só vou ver com o vendedor da loja lá Pra poder passar pra vocês Só tem a única diferença Um detalhe Que é coisa boba É que Esse motor de arranque O original aqui ele pega um terminal E esse daqui a gente vai ter que botar um terminal de argola Aqui ó Esse aqui vai entrar um terminalzinho de argola Show? Só e só Passar pra isso O Fiestinha e o O Peugeot já foi Infelizmente o Fiesta Não deu pra mim Passar pra vocês aí Galera Voltando com o vídeo de novo aqui Que travou Tô com esse Fietzinho Palha aí 1.0 de 16 válvulas Tava com um probleminha no gás Tirei aqui o Redutor do gás Pra fazer a manutençãozinha do redutor Já tá funcionando a marcha lenta aí Fiquei sem o meu cinegrafista Pra poder mostrar pra vocês aí melhor Tô aqui com Peugeot Descarpeide Com um probleminhazinho lá no No coxinho do motor do lado de cá Esse coxinho aqui é danado Pra dar problema Galera Esse aqui desse motor 16 válvulas Da Peugeot É danado pra dar problema E ali tá o azirão Agora que eu vou Meter bronca aí no No motor de partida dele Vou instalar E volto com o vídeo pra vocês Fala galera Voltando com o vídeo aí Com o azirão Ó Todo vapor Vou entrar aqui agora Com o nosso Scanner 3 da Raven Ó Beleza Beleza Vem aqui o luz de injeção acesa Pra gente apagar Vem aqui o luz de injeção acesa Vamos entrar aqui agora Vamos entrar aqui agora Azira Injeção Desculpa aí galera O vídeo deu uma Deu uma travada aqui Sistema operacional Vamos deixar a nossa criança aqui Fazendo leitura Vamos lá fora O azirão O azirão demorou Mas saiu A magra Passou Natal Natal passou por causa do Do sensorzinho de engate De seleção de marcha Após fazer a substituição Do sensor Quando deu partido O motor de arranque Estava com problema Há uma possibilidade Do automático Do arranque Ter fechado o culto Queimado a peça Que é justo a peça Que manda informação Pra central Poder liberar o arranque Do carro Show de bola Essa Essa luz da injeção Piscando É um problema Que o cliente Vai parar pra ver depois Porque geralmente Isso é bobina É falha de ignição Aí esses carros Importados A luz de injeção Fica piscando Entendeu? O cliente já gastou Um dinheirinho aí já Agora vai dar uma respirada Agora pra poder Fazer esse Esse outro servicinho aí É isso aí galera Vou terminar o vídeo aqui Na finalização aí Praticamente do azirão Fiquei ali com Com o Peugeotzinho Pra amanhã Festinha foi embora Com o êxito O Siena O rapaz da retífica Levou o cabeçote Porque eu não aceitei O cabeçote Com nove soldas Não tem como botar no lugar Não é a forma que eu trabalho Então eu mandei ele levar de volta Por mais que não foi eu que paguei Mas é eu que vou executar O monte de obra Se amanhã ou depois Der algum problema no cabeçote O cliente pode vir Me responsabilizar por isso É uma coisa que eu não Que eu não vou arcar Entendeu? Ficou o paliozinho ali Motor de partida Motor de partida também Beleza? Show de bola galera Amanhã eu vou mexer nesse motor de partida aí Vou mostrar um videozinho aí Passo a passo pra vocês Valeu? Forte abraço aí Até o próximo vídeo Um bom começo de semana pra todo mundo E começo de ano Abraço Tchau 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 Tchau